Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal. É muito bom poder te receber. Obrigado pelo seu carinho e disposição, né? Por estar aqui comigo mais uma vez. Agora aí, comecinho da tarde, né? Curtindo mais um conteúdo. Obrigado por isso. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas atualizações sobre Assassin's Creed Mirage que a gente tem feito aqui no canal. Tudo que tem saído a gente tem postado. Às vezes quando sai algo bem pequenininho a gente espera sair mais algumas coisinhas para a gente poder postar. Como é o caso de agora, por exemplo, vocês vão ver. A gente tem acompanhado os apetrechos juntos aqui no canal. Temos feito de dois em dois, misturando com algumas outras novidades que vão saindo e hoje não vai ser diferente. Dessa vez falta aí mostrar para vocês a tocha, as facas de arremesso, mais uma captura de gameplay que foi disponibilizada. Não sabemos se saiu oficialmente, se vazou, não sei qual é que é, mas eu vou estar mostrando para vocês. Quero agradecê-los por terem entrado no debate do vídeo de ontem, né? Sobre o qual a gente falou da questão da lojinha, né? Está tendo um reboliço no Twitter. Se vocês forem olhar lá, a galera está exigindo ou pedindo da Ubisoft alguma declaração, alguma coisa. Comentando sobre essa questão da lojinha com trajes que não fazem sentido e tal. E eu pensava que era algo só meu, mas não é, galera. Muita gente se sentiu incomodado com isso. E se você não se importa também, está tudo bem. Não tem problema. Como eu falei no vídeo de ontem, né? Tem pessoas que jogam o game e não se importam com esse tipo de coisa. Está tudo bem, né? Mas está tendo um reboliço lá. Pesquisem para vocês dar uma olhadinha. Quem não viu o vídeo de ontem, dá uma olhada que é interessante e gostaria que você se juntasse a nós no debate, né? Sempre respeitando o coleguinha e tal. Enfim, vamos no vídeo de hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui nas novidades da semana que surgiu de Assassins, Mirage. E a gente vai estar falando junto aqui. Então deixa eu colocar aqui na tela do meu computador. Vocês estão vendo aqui. Primeiro vamos dar uma olhadinha aqui na tocha, vai? Eles divulgaram a tocha, galera. Basicamente é uma imagem, né? Mostrando aqui um trechinho do gameplay do game, um trechinho bem pequenininho. Mostrando que a tocha está, sim, tendo a sua iluminação em contraste com a parede. E por que eu acho... Eu não sei se eles fizeram isso aqui de propósito, tá? Sendo bem honesto com vocês, eu não sei. Mas eu vou dar a minha opinião que quem jogou muito Valhalla, já comenta aqui. Calil, eu joguei muito e peguei esse tipo de situação. Ou joguei muito e não peguei esse tipo de situação. Eu quero saber. Bom, que situação que eu estou falando? Muitas vezes, jogando o Assassin's Creed Valhalla, nós usávamos a tocha no game. E a luz da tocha não refletia em lugar nenhum. Era um bug, tá? Hoje eu não sei como é que está o jogo. Faz muito tempo que eu não jogo. Mas vocês que estão jogando hoje, comentem aqui se vocês já pegaram esse tipo de situação. Pelo menos da época que eu jogava, todo mundo deve ter pego isso aí. Que eu lembro que eu ficava irritadíssimo durante as lives. Que nós entrávamos em um lugar escuro. E aí eu pegava a tocha. Acontecia dois bugs. Primeiro, quando eu puxava a tocha e nela não tinha fogo. Né? Ou quando eu pegava a tocha, ela tinha fogo. Só que, sei lá, mano. Ficava desabilitado o efeito de iluminação com as outras coisas. Ou seja, do jeito que vocês estão vendo nessa imagem aqui. A tocha ia estar pegando fogo. Só que eu ia chegar perto da parede e ela ia continuar escura. Né? Vocês lembram disso aí? Vocês pegaram isso aí? Então, assim, não sei se eles fizeram de propósito esse clipe. Só para mostrar que a tocha está funcionando, né? Mas eu fico feliz que pelo menos aqui está funcionando. Espero que no jogo, por completo, esteja funcionando também. E espero que, assim como eles mostraram aqui, nós tenhamos lugares, né? Dentro do jogo em que realmente a tocha seja imprescindível de uso. Seja extremamente necessário, tá? Eu acho, mano, tipo, em Origins, por exemplo, vocês se lembram que logo no comecinho, né? Quando nós usávamos ele lá, realmente era algo bem necessário, né? Tinha lugares bem escuros e quando a gente pegava... A melhor tocha da franquia, na minha opinião, é ainda de Origins, né? A gente pegava a tocha de Origins e iluminava tudo, cara. Era incrível. Espero que aqui a gente tenha lugares escuros, assim como em Origins, aquelas catacumbas, algumas coisas assim, para a gente poder usar. Vocês estão vendo aqui que nesse clipe, ó, o lugar onde esse cara está mostrando, está vendo aqui, ó, é total escuro. Totalmente escuro, né? E ele precisa da tocha para se orientar, para achar a porta e tal. Eu espero que nós tenhamos muitos, tipo, muitos lugares assim. Não tem muita explicação sobre ela, né? A gente só tem aqui uma imagem mostrando mais em detalhes. Olha aí. Essa é a tocha, tipo, ok? Aqui a gente tem todas as armas agora, né? Todos os apetrechos do Bassin demonstrados e disponíveis para a gente. E o próximo que eu queria mostrar é a faca de arremesso, que a gente não mostrou aqui em vídeo. Quem assistiu, quem acompanha, né, olhou nas redes sociais, a gente já conversou, já teve debate, já falamos bastante sobre isso aqui lá. Mas em vídeo, acredito que ainda não, é a primeira vez, né? Então, ó, aqui a gente vê pela primeira vez o uso da faca de arremesso, que ela está ausente de Assassins, desde... Me corrijam se eu estiver errado. Eu não sou uma enciclopédia de Assassins, não. Mas se eu não estiver enganado, a gente está sem elas desde Syndicate, né? Desde 2015, cara. Oito anos sem a faquinha clássica de arremesso. E não sei se vocês lembram, né, lá em Assassins Creed Syndicate, esse lance, né, de você mandar, era muito superficial, né? Não dava a sensação de impacto, né? De você soltar o negócio. Batia no cara, o cara, né, pá. Mas aqui o negócio, ele está mais lento. Olha lá. Aparentemente, ele está mais lento. Lá no Syndicate era muito rápido, sim. Né, aqui ele está mais lento. Achei legal. Dá para ver ela indo, né, até pegar o cara. Assim que pega, sangue é jorrado para tudo quanto é lado. O cara meio que desliga, né, e cai. Gostei da animação também, né? A maneira com que ele pega a faca, joga. Em seguida, ele já pega outra na mão. Olha lá, jogou. Tchum. Olha lá, puxando outra, ó. Tchum. Simplesmente, ele joga ela e pega no ar. Eu achei muito legal. A própria faca de arremesso, eu achei ela linda de morrer. Vocês já vão ver aqui. E agora, com os recursos, né, do... Por exemplo, né, do DualSense, se quem for jogar no PlayStation 5, é possível que esse ataque, né, a gente sinta algum peso, né? Conforme ele atinge ou ele taca. E olha lá, ó. Olha que legal. Ela fica presa no cara. Tá vendo aqui? E não sei se todo mundo notou esse detalhe quando viu nas redes sociais, mas olha aqui, ó. Fica preso no cara. E isso é muito, muito legal, na minha opinião, tá? Eu achei muito legal esse lance de... Eu não sei, né, vamos... Eu acredito que, assim como a gente tá vendo aqui, né, cada vez que você mandar uma, é hit kill, o cara morre, tá ligado? Mas se não for o caso, se você puder mandar mais que uma, eu quero ver se cada uma delas vai ficar presa ao corpo, né, do personagem. Isso eu tenho que colocar até em testes, durante, né, o teste do game, pra ver como é que isso aqui vai funcionar. Mas, ó, como a gente tá vendo aqui, ó, olha lá. Fica preso no corpo do cara. Isso é legal demais. Olha lá. Caiu, caiu. Eu achei bem legal, né? E isso, isso aqui pra mim é muito legal, né? Aqui a gente consegue ver... Ela, em detalhes, que eu falei pra vocês, né, ela é muito linda, cara. Isso aqui é muito lindo, é muito lindo. Eu gostei, de verdade, né, de tá vendo aqui a faca de arremesso, né? Gostei, gostei da maneira que eles fizeram ela. Grande, né? Parece até uma lâmina oculta, né? O formato dela é tipo uma lâmina oculta mesmo. Só que não é feita pra isso, né? Achei bacana. Aqui, cadê... Eu acho que tem algum... É, aqui eles só falam que é uma faca que pode, né, atingir inimigos a curta distância e tal, e pode ser melhorada com materiais alquímicos e tal. Não sei se pode... Se é... Não sei, não sei, não sei. Deixar ela mais forte... Não sei, não faço ideia o que eles vão fazer aqui. E a outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, pessoal, é isso aqui, ó. Esse é um clipe que saiu, né? Que foi mostrado, ó. A bomba de fumaça... E do assassinato. Basicamente, esse clipe, né? Esse trecho de gameplay é oficial, aparentemente, porque tem ali em cima, né, o... Um... Esse negocinho aqui em cima, aqui, é feito pela própria Ubisoft. Então, aqui, a gente vê pela primeira vez a bomba, né, sendo utilizada não só pra fuga, pra fuga, como também pra ataque e assassinato. Ó, ele manda a bomba, automaticamente, né, eles começam a cobrir o rosto e tal. Esse aqui já sai correndo. Já sai correndo. Não tão pagando eu bastante pra isso, né? Só sai fora. Que nem o Maninho comentou no Twitter. E aqui, ele vem e... Flau. Atinge, né? Ele rasga a garganta do inimigo. E isso aqui já tá causando polêmica na internet, mano. Toda vez, né, cara? Toda vez tem polêmica. Bom... É... Aqui, né, convenhamos que seria muito lindo, né, Ele fazer algum assassinato a la Arnodorian, né? Que vem, passa a perna no cara, o cara rodopia e ele vem e finca. Ou mesmo ele vem... Poderia ter vindo correndo. Eu acho que se ele vir correndo ele vai fazer, né? Aquele assassinato do Eivor de jogar assim e tal. Só que aqui, ele usa um assassinato que geralmente em Valhalla o Eivor utiliza quando o inimigo tá dormindo no chão, né? Ele dá aquela rasgada assim no cara e tal. Mas aqui... Bom, eu já tô feliz de ser one-hit-kill. Mas já tá causando polêmica o fato da galera achar preguiçosa, né? Eles terem reutilizado essa animação. Eu tô com vocês. Eu também acho preguiçoso pra caramba. Ah, Kalil! Mas é os mesmos assets do Valhalla. Não, eu sei. Eu sei, né? Mas como eles estão mudando, né? Eles fizeram, né, algumas animações pra combate e tal. Que a gente viu ser novas. Eles poderiam ter feito, né, algumas animações também pra finalização com a lâmina oculta, né? Essa dessa rasgada, assim, eu acho a finalização da lâmina oculta mais feia que tem. Uma que eu acho mais bonita no Valhalla, né? Era quando o Eivor colocava a lâmina oculta, assim, pela costa do inimigo e rasgava ele pra cima. Assim, eu acho muito louco e tal. Mas aqui, essa rasgadinha, assim, ele ter chego, assim, rasgado, assim, eu achei bem... A gente tá acostumado com... Pô, até no Origins, né? O bike pegava o cara, assim, colocava de costas pra ele e plau, assim, no pescoço, né? Era mais bonito. Se a gente olhar aqui no próprio... No próprio Twitter, né? A gente vê uma galera comentando sobre isso. Aqui, ó. A gente vê aqui a animação, ó. A animação do Valhalla e a animação... Olha como a animação do Eivor é melhor. Olha a animação do Eivor. Ele pega o cara... Pou! Né? Sei lá, mano. Sei lá, né? Eu não vou continuar dando uma de reclamão, mas eu acho que a opinião a gente tem que dar, né? E na minha opinião, essa dele vir correndo, assim, e dar essa rasgada ficou feio, mano. Eu acho que seria mais bonito ele fazer igualzinho estar do lado direito aqui que vocês estão vendo. Ele pega, o cara olha e... Plou! Manda na barriga, né? Mas, enfim. Essas são algumas das novidades, né? Postadas. Provavelmente o episódio 3 do desenvolvimento do game vai sair essa semana. E a gente vai estar trazendo aqui no canal também pra que vocês possam assistir. E vamos olhar frame a frame. Vamos comentar aquela coisa toda, né? Vamos ver se vem mesmo essa semana. Chegando, a gente vai comentar com vocês. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.